Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Saga com Sheffield. Bom, nesse vídeo vamos ter duas grandes decisões, a mais importante delas, na minha opinião, vai ser aqui contra o Roma, que podemos passar para uma semifinal de uma Europa League, e a gente vai pegar alguns times importantes, podemos pegar alguns times importantes, como o Tottenham, Nápoles, Vídia Real, o próprio Borussia Mönchengladbach, eu acho que é um time importante também, mas não acho que vai passar aqui do Nápoles, né? Então, passando do Roma, vamos ter alguma decisão importante aqui na semifinal, e quem sabe passando para a final, podemos conquistar um grande título maior, sem sombra de dúvidas, aqui na Saga com Sheffield, né? Para quem não está acompanhando há muito tempo a Saga, nós ganhamos vários títulos aqui na Saga, porém nenhum tão importante quanto seria a Europa League, né? Primeiro título veio em 2020, que foi aí o acesso, né? Deixa eu confirmar, é isso mesmo, foi o acesso da oitava divisão para a sétima divisão, ganhamos também nesse mesmo ano a Íntegro League Cup, que é uma Copa muito amadora, tanto que a premiação dela era de apenas 2 mil euros para o campeão, né? Já que em 2021 nós ganhamos a FA Trove, né? Que é uma Copa também um pouco amadora, mas era uma Copa até relevante, né? E subimos aí da sétima para a sexta divisão, aqui no ano de 2022 ganhamos a sexta divisão, né? Fomos para a quinta, se eu não estiver enganado, se eu não estiver errado alguma conta, em 2023 novamente subimos de divisão também, né? E aqui em 2024 ganhamos a Skybet League 2, é a primeira divisão que a gente participou, que não era amadora em teoria, né? Então foi um título assim que já deu uma balançada ali na galeria. Subindo aqui, pessoal, em 2025 ganhamos a Leasing Truth, que é uma Copa interessante, mas também não dava muita premiação, não tinha tanta reputação, sim. E ganhamos também a Skybet League 1, né? Que é uma outra competição também importante, não era amadora. Em 2026 ganhamos a Championship, né? Que foi a... digamos que foi a maior competição que já ganhamos aqui na saga com o Sheffield. E aí em 2027 ganhamos a Carabon Cup, que aí passou de patamar, né? Eu estou em dúvida qual a importância aqui dessas duas competições, qual que é a mais importante. Eu coloco as duas no mesmo patamar, né? Cada uma com suas dificuldades. Então eu concluo que foram os dois grandes títulos que ganhamos aqui na carreira com o Sheffield. Então focando nisso aí, pessoal, nós temos aqui a decisão contra o Roma, né? A ida e a volta nesse mês aqui de abril. E depois teremos aí uma grande decisão também contra o Liverpool pela FA Cup semifinal. Quem passar vai para a final e aí eu posso me considerar talvez um campeão com os pés no chão, é claro, né? Porque a gente pode acabar sendo surpreendido. Mas se eu passar do Liverpool aqui, a gente tem a de concordar que um Southampton ou Norwich é uma tarefa um pouco mais fácil, né? A caminhada foi bem mais difícil que isso. Pegamos o United na fase anterior e passamos de virada. Foi um jogaço e agora temos aí pela frente o Liverpool, né? Que é um time muito mais difícil que o Manchester. Porém dá para passar, porque o meu time tem jogado muito bem contra esses adversários aí. Então, recapitulando só mais uma vez, vamos jogar contra o Roma dia 6. Dia 3 é o jogo de volta e dia 16 é o jogo da semifinal contra o Liverpool. Podemos aí passar para a final. Bom, além desses dois confrontos aí, né? Importantíssimos, a gente não pode esquecer também a Primeira Liga, que eu já falei que ela dá uma primeira ação muito boa para o segundo colocado. E a gente está aqui um pontinho da segunda colocação. Então, eu não vou revezar contra o Norwich. Eu vou ir com o time titular. Só que eu vou mostrar somente os gols para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso. Vou jogar com o time titular contra o Roma. Contra o Leicester, eu vou jogar com o time reserva. O Leicester está em 18º lugar, né? Está bem mal das pernas. Se torna até um confronto difícil, né? Contra o Roma, de novo, time titular. E aqui contra o Liverpool, time titular de novo. Só que aí eu vou ter um probleminha de cansaço nesses dois jogos aqui, tá? E aí, Norwich, time reserva. Manchester City, time titular. Weston e Brighton, time reserva. Para poder descansar para o próximo mês aqui. Acho que dá para fazer um bom mês. Acho que dá para ganhar a maioria dos jogos. E se a gente contar com uns tropeços aí de Manchester City e Manchester United, a gente pode terminar aí na segunda colocação. E quem sabe ganhar uma FA Cup e ganhar uma Europa League. Bom, eu já enrolei demais. Eu vou jogar o jogo contra o Norwich, vou mostrar os gols para vocês. E na sequência a gente vai mostrar aí, ou melhor, a gente vai jogar o jogo contra o Roma. Válido pela semifinal, jogo de ida. Talvez eu entre com o time um pouco recuado. Ou talvez eu entre de peito aberto. Eu vou ver ainda direitinho. O nosso time é muito bom. Não sei se precisa de entrar recuado contra o Roma, não. Apesar que é um dos times mais difíceis dessa competição. Bom, fizemos o jogo dia 1º de abril contra o Norwich. Ganhamos de 2 a 0. Vamos ver os gols aqui. Infelizmente, nos melhores momentos, não vai mostrar as grandes defesas do Black. Ele jogou muito, pessoal. Esse 2 a 0 aí tem que colocar na conta dele também. Eu nem vi se ele terminou com uma nota muito boa. Mas ele foi muito decisivo. E o Sirjan aí fechando a conta no 2 a 0, né, pessoal. Ele foi melhor em campo, inclusive, o Sirjan. E deixa eu só verificar aqui. O Black terminou com 6.9. E eu não acho que foi pra só isso aqui, não, viu? Eu acho que no mínimo 7.1 ali de nota seria mais justo pra ele. Então, a competição tá assim, pessoal. A gente tá com 31 jogos feitos, né? Faltou uns 7 rodadas pra acabar aí a Primeira Liga, né? E a gente tá com 65 pontos contra 66 do Manchester City, né? Que ganhou o último jogo, se eu não me engano. E o United tá bobeando aí. Não sei se empatou, se perdeu, não sei. O fato é, a gente tá bem próximo aqui de uma segunda colocação que vai ser muito bom. Como eu mostrei em vídeos passados, a gente ganha aí 52 milhões aqui pelas regras, né? 50 milhões, melhor dizendo, pela segunda colocação. É uma premiação muito boa. Bom, agora a gente já tá aqui na data e hora do jogo contra o Roma. Estamos de uma forma excelente, com um time muito bom, um time muito forte. O ataque, principalmente. O Roma também não vem de uma forma tão ruim, não. Deixa eu ver aonde que o Roma tá lá no campeonato italiano. Eu sei que o time dos caras tá bom. Até me assustei em ver eles aqui na Europa League, né? Eu fui do jeito mais difícil aqui pra entrar no campeonato, mas eles estão em sexto lugar. Olha só, hein? Mas tá muito embolado esse campeonato italiano. A única exceção é que é a Inter que disparou, né? Tem muito Nielsen lá na Inter. Não, beleza. A gente vai pegar o sexto colocado. Nós somos o segundo da Primeira Liga e a melhor liga do mundo. Então, vamos lá. A gente tá em vantagem aí. O Davis não tá inscrito, infelizmente, né? Ainda não tivemos como escrever ele. Ah, e o Glenn tá suspenso. Aí quebrou as pernas, gente. Agora complicou. Quem vai jogar aqui nessa lateral esquerda contra o Roma um confronto desses? Ah, tem o Robin. Ah, meu Robin também tá inscrito. Tem o Febrásio. Hum, agora complicou. Na verdade, o Lorival, ele joga aqui na esquerda. Agora que eu lembrei disso. Tá, o Lorival vai pra esquerda, o Novoa pra direita. A gente vai colocar alguns personagens aqui no banco, né? Deixa eu ver quem eu posso colocar. O próprio Febrásio, que eu falei agora há pouco. E o francês, no lugar do Henry. Tá aí. Será que o Jamie Gray vai voltar a jogar pelo Sheffield? Eu acho que não, hein? Vai aposentar aqui sem jogar. Bom, esse é o time. Eu não vou mudar nada. Pensei em mudar, mas não vou mudar nada. Vou manter a mesma filosofia. O time vinha jogando muito bem. Né? Tem jogado muito bem. Não estamos perdendo. E vamos aí pro jogo contra o Roma, que é um jogo decisivo muito importante pra gente poder passar pra uma semifinal aí da Europa League. São dois anos aqui na Primeira Liga, né? Dois anos aí desde que subimos da Championship. E a gente vem fazendo aí um ótimo trabalho. Quem sabe coroar esse segundo ano de Europa League, ou de Primeira Liga. Ganhando títulos, né? E classificando bem aí em segundo lugar. Quem sabe, né? Vamos ver. Primeiro lance já vai ser do Roma. Aos 39 segundos. O Gomes vem conduzindo a bola. Vamos ver. Como eu falei, já falei várias vezes, o Roma tem muito Nielsen bom lá. Tem muito Nielsen bom mesmo. Nossa. Boa, Black. O Black tá muito bem, pessoal. Confia. Ele jogou muito contra o Norwich. Não deu pra mostrar, mas ele jogou muito contra o Norwich. Ah, esse é o cara do Roma, hein? É o Son. Vocês lembram do Son, né? Son é titular no Roma, hein? O cara foi praticamente descartado aqui por mim. E pelo Tottenham, né? Que é ídolo lá, inclusive, né? Não sei se é ídolo, mas... Foi uma pessoa importante no Tottenham. Mais chegada do Roma, hein? São seis chutes do Roma, dois nossos, mas a nossa finalização tá boa, né? E a aposta de bola nossa é maior. Isso é importante. Boa, Black, eu tô falando. Confia que o Black tá catando muito. Boa, Black. Não sei se ele vai ser trocado pra ano que vem, não, viu? Eu acho que ele já pegou o time aqui da... Da Inglaterra. Acho que ele já se adaptou, né? Digamos assim. Eu não sei nem se ele fala o inglês, o Black. Deixa eu pedir mais aqui, porque o time não tá atacando. Eu não vi lance ainda, né? E a gente tem um ataque muito bom. Deixa eu mandar o time um pouquinho mais pra frente aqui também, na mentalidade. A gente vai acabar tomando um gol. O Black não vai fazer milagre toda hora, não. Boa. Boa. Eu vou fazer um ataque agressivo. Estão longe, tá contente. Tenho fé que vocês podem melhorar. E vamos aqui pra formação tática. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar um pouquinho mais pra frente aqui. Pelo que eu entendi, o time do Roma não é muito rápido, não. Então, acho que a gente não vai ter problema com isso aqui, não. Reagrupar. E uns passos um pouquinho mais longos aqui. Vamos nessa ideia aí, pessoal. E sem nenhuma alteração, vai. Daqui a pouquinho eu posso colocar aí o Febrásio. Posso colocar o francês, né? Só que o francês eu acho que não é muito bom, não, pra esse jogo. Ó, vamos ver essa jogada. Bom, escantei. O francês eu acho que não é muito bom. Porque a gente tá tendo muita pouca chance de ataque. O francês é mais quando a gente tem muita bola alçada na área, né? Porque ele é muito alto, né? Aí eu acho que o Gabriel Rodrigues e o Amartey são melhores pra esse tipo de jogo aqui. Ó, três chutes, três chutes no gol, hein? Nossas finalizações estão muito boas, né? Só não tem tido muita finalização. Esse que é o problema. Bom, pegamos. Hum, eu confiei que ia pegar, hein? Eu tenho o Urzi no banco, mas ele tá muito sem ritmo. Mas o Urzi pra esse jogo seria o cara. Naqueles contra-ataques que ele costuma puxar. É, a gente tá dando sorte contra o home, hein? Mesmo jogando de forma muito ofensiva, eu não tô vendo ataque do meu time. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar o Urzi. Pela experiência, pelo que ele representa aqui. Vamos falar com ele aqui. Que eu tenho fé que ele possa fazer diferença. E a nossa posse de bola tá só caindo, hein? Hum, quase que a gente tomou a lei do Uzi, hein? Quase. O som foi muito importante no Championship, né? Foi o melhor jogador disparado. Foi... Vendeu camisa pra caramba, né? Tá aí jogando contra a gente agora. O Roma tem 15 chutes. Opa, eu cliquei sem querer aqui. Em algum lugar. E não deu pra ver direito o lance. Mas vai sair gol. Não saiu. O Roma tem 15 chutes. A gente só tem 6 com esse chute aí do Gabriel Rodrigues. Isso não é bom. Isso não é bom. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Eu não sei o que dá pra fazer. Deixa eu tentar alguma outra alteração. Se a gente fizer um golzinho no final, vai ser bom, hein? Bom, o Amartey, ele tá com uma nota muito ruim. Gabriel Rodrigues também. Eu vou fazer o seguinte. Vou tirar o Rodrigues. Que apareceu nesse lance. Vou colocar o Amartey pela esquerda. E vou deixar o francês aí centralizado. Vou colocar o Dioy também. Aquele chute fora da área dele sempre... Sempre não, né? Mas às vezes acaba salvando aí um jogo, né? É, vai acabar o jogo, pessoal. Só foram 5 minutos de acréscimo. Um 0x0 aí contra o Roma. A decisão vai pra nossa casa no próximo jogo. Só que a gente tomou muita pressão do Roma aí. É muita pressão. Aí, os resultados parciais são esses aqui. Nápoles 0x0 no Borussia Mönchengladbach. 0x0 também do Rangers versus o Vídeo Real. 0x0 também. Home e Sheffield. E o único confronto ganho na rodada foi Tottenham versus Rosenberg. Que eu acho que o Tottenham já passou, né? Vamos considerar aí o Tottenham já passou, né? Esperar os próximos resultados. Acho que o Vídeo Real e o Napoli também passam. E aqui ficou um pouquinho difícil, mas eu boto fé que nosso time vai dar a volta por cima no jogo de volta. Bom, o próximo jogo é contra o Leicester. Vou jogar em off. E aí, a próxima partida vai ser dia 13 contra o Roma de novo. E aí, vai ser a decisão. E depois, na sequência, contra o Liverpool, né? Bom, eu não posso nem revezar contra o Roma. Porque se eu revezo aqui, eu posso arriscar ser eliminado, né? E aí, o problema é que se eu entro com o time titular contra o Roma e sou eliminado, depois tem o Liverpool aqui fora de casa, né? Em campo neutro. Com o time cansado, né? Mas, beleza. Eu vou poupar contra o Leicester. E os dois próximos jogos serão com o time titular, com certeza. Vamos ver o que dá isso aí, né? Estamos aqui no dia 13 de abril, prontos para poder jogar contra o Roma. Nós somos favoritos nesse jogo, porque jogamos em casa, né? Vai ser aqui na Inglaterra. O primeiro jogo foi 0x0, né? Eu não sei quanto a critério de empate, se gols marcados fora de casa é critério de empate. Eu não sei se falo isso aqui nas regras também. Porque se for 1x1, seria do Roma, né? Mas eu não sei. Eu até acredito que não. Essa regra de critério de empate por gol marcado fora de casa tem caído aí em algumas competições. Ela não tem existido mais, não. Então vamos para o jogo contra o Roma. Mas antes, teve o jogo contra o Leicester, né? Bom, o jogo terminou 2x2. A escalação foi essa aqui, né? Bem, assim, mexida mesmo, né? Com o Félio e o Hougat na zaga. O Davies foi para a lateral esquerda, porque ele não joga a Europa League. No ataque, Harry e Salah, né? Ficou 2x2. Vamos ver os gols aqui. O primeiro gol vai ser do Leicester, né? Um belo gol, inclusive. Bem certeiro no canto. Era o Pope que estava no gol, mas não teve culpa nenhuma dele, né? E aí o segundo gol. Ele estava sem ritmo também, né? Eu não sei se o Oblak pegaria as bolas que ele tomou ali, não. Não é primeiro, não é segunda. Aí o primeiro gol nosso foi do Harry. Jogadinha bem trabalhada também, né? Harry não, Henry, né? Henry, não Harry. Harry é do Totten, né? E o segundo gol foi do próprio Davies, né? Que está aí como titular nesse jogo, salvando o time, né? Então com esse 2x2 aí, pessoal, a gente deu sorte aqui ainda, ó. Vamos ver aqui no resumo da competição. O Manchester United e o Manchester City, eles bobearam. Eu acho que o United perdeu e o City empatou. Vamos ver aqui, só para poder ilustrar bem. Está aqui, ó. O Manchester United perdeu para o Van Rampen, que está em sexto lugar. O Van Rampen tem subido aí. E deixa eu ver aqui. O Manchester City perdeu para o Arsenal. Então eles bobearam e a gente passou, né? Estou com o mesmo número do Manchester City e estou com 2 pontos a mais que o Manchester United. Faltam 6 rodadas. Dá para garantir essa segunda colocação. Voltando no calendário, agora tem decisão contra o Roma. Depois contra o Liverpool, que vem de boa fase, né? Vai ser bem difícil. Depois alguns jogos aqui tranquilos, com exceção do Manchester City, né? Que vai ser até um confronto bem direto, né? Vamos ver aí, pessoal. Vamos ver o que a gente pode fazer. Esses 3 jogos aqui, ó, vão ser jogados em off para agilizar o vídeo. E quanto mais o Manchester City, ainda mais por se tratar de um confronto direto, vai ser um jogo que a gente vai ver, vai jogar e vai ser bem decisivo. Vamos lá para o jogo do Roma. Decisão. Tomara que a gente consiga passar, né? Vamos pedir aqui um conselho de seleção e vamos trabalhar em cima dele. Ah, aliás, eu joguei até com o... Coloquei o Urzi no jogo, né? Cadê ele? Deixa eu ver como que ele está de condição aqui. Está aqui, ó. Ele está com um pouquinho melhor de preparo de jogo, mas não está ainda 100% não. Ele pode ser utilizado nesse jogo aqui. Eu acho que ele tem a cara de um jogo desse aqui, entendeu? Então vamos lá. Vamos com o nosso Nielsen aqui na esquerda. Cassio Pamecano, Lourival, Anthony, Serjan, Pogba. Não, Pogba não. Vai ser o Dolly ou o Joey. Um dos dois. Eu acho até que vai ser o Dolly que ele tem a pegada melhor, né? Tem o Magrão aqui, né? Que acabou virando o titular da posição. E o restante é isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos para o jogo. Já estou planejando grandes mudanças pontuais para a temporada que vem, hein? Se eu ganhar essas competições aqui, vou ter muita grana para investir. Eu vou tentar ver se eu faço uma grande venda, né? Uma grande venda sim, né? Ninguém titular. Quero fazer uma grande venda sendo um cara que não é tão importante para o time. Pode até ser titular. Pode ser tipo um Anthony, por exemplo. O Anthony dá para poder vender e fazer dinheiro nele. Tipo, um Gabriel Rodrigues eu acho que não valeria a pena vender. Nem um Amartey. Mas o restante eu acho que com certeza dá negócio, viu? Então, o Sirjan também não venderia, não. O Pomecano venderia. Não quero perder, mas venderia. Deixa eu ver. O próprio Afonso Davies eu venderia. Venderia o Lorival, porque a gente tem o Colombiano aí, né? Que a reserva dele é muito bom. Boa, Anthony! Ah, não vou vender o Anthony, não. Começamos bem. Três minutinhos, um chute e um gol, hein? Já começamos em grande estilo aí. É aquele negócio, né? Em casa a gente conversa. Lá na casa do Roma, o Roma foi infinitamente superior. Aqui a gente já começou fazendo gol. Mas com toda a calma do mundo, porque se o Roma empata o jogo, o resultado em teoria é deles. Eu não sei, né? Se tem critérios de gols marcados fora de casa, né? Tomar cuidado até com a lei do ex, né? Que o som pode... Boa, Lorival! Olha o posicionamento do Lorival, ó. Lorival veio fazer a cobertura aqui, enquanto... Eu acho que aqui era o Pome... Isso, o Pomecano tava lá na marcação. Isso eu gosto demais. Quando o cara é inteligente, né? Só jogadores inteligentes sabem fazer isso aí. Na defesa, boa, Magrão. Envolveu ali o jogador do Roma. Só não finalizou muito bem, mas tá, a jogada foi boa. Aí saiu o Roma com tranquilidade. Será que a gente não toma essa bola? Boa antecipação do Sergian. A gente tem que matar o jogo no primeiro tempo, hein? Opa! Achei que ia ter um cartãozinho amarelo ali. Esse carinha aqui foi o melhor em campo no último jogo, né? O Roma tá perdendo muito essa bola no meio-campo. É nossa arma, né? Geralmente a gente tem muita antecipação no meio-campo pra poder... E a gente cria jogos, né? Jogos a partir disso aí, né? Eu tô com alguns nomes que eu quero trazer pra próxima temporada. Principalmente um ponta do Chelsea, que foi um dos melhores do mundo recentemente. Acho que foi o segundo ou terceiro, eu não sei. Só que pra poder trazer esses caras eu preciso ganhar títulos, né? No mínimo um aí, né? Pelo menos uma Europa League. Seria muito bom pra dar mais reputação, né? Com certeza captar mais patrocínios. E também com a questão financeira, né? São oito milhões aí de euros que a gente conseguiria com essa competição. Não é muita coisa, mas já ajuda um pouquinho aí, né? Ó, a gente tá ganhando, mas aquele negócio que eu falei. Eu não sei se o Roma marcar um golzinho, né? Empatar o jogo, se eles classificam. E eu tô dando mole aqui porque meu ataque tá muito mal de nota. E eu não tô falando com eles, né? Tem que falar aqui. O Dolly também tá mal. Eu vou até tirar ele. Vou colocar o Joey. Poderia colocar o Pogba, né? Que eu gostei da atuação do Pogba no jogo passado. Mas vamos deixar assim mesmo. O Urzi também pode entrar, hein? É a cara dele nesse jogo aqui. E mesmo sem preparo de jogo, a velocidade dele é incomparável aí, né? Ele só corre... Assim, o único que corre tanto quanto ele nessa ponta aí é o próprio Febrasi. Só que eu não trouxe o Febrasi, né? E nesse caso aqui eu não colocaria Febrasi, não. A experiência fala muito, né? Eu vou esperar uns minutinhos aí do segundo tempo. E vou colocar o Urzi. Boa! Boa, Gabriel Rodrigues. Hum, aí o goleirão foi muito bem. Tá, 1x0 pra mim é bom, né? Mas é aquele medo do Roma empatar o jogo e eliminar a gente, né? Eu não sei se vai pros pênaltis, se vai eliminar a gente. A gente tá muito longe aqui pra poder, né? Se eliminar do bolo, o Urival. O Urival já tirou umas bolas ali na defesa muito importantes, né? Nossa, o posse de bola tá menor nesse jogo. Olha só que coisa, né? O jogo passado a gente tava bem melhor de posse de bola que o Roma. Hum, foi muito. Que evolução, né? E pensar que esse time tava lá na oitava divisão há 10 anos atrás e agora tá aqui brigando contra o Roma de frente. Vamos ver? Esse goleiro do Roma parece ser... Nossa, ele é pequenininho, ele é menor que eu matei. Caramba, quantos centímetros tem esse goleiro do Roma? Um pouquinho eu vou olhar quantos centímetros tem esse goleiro do Roma aí. Caramba, o goleirinho dos caras é pequenininho. E ele tá bem demais, né? Essas bolas um contra um, ele não tomou nenhum gol, né? Eu vou tirar o magrão já. Acho que já é a hora. Colocar aqui o Urzi. Mesmo sem ritmo de jogo. Mesmo sem preparo, né? Mas ele é importante. Eu tenho certeza que o Urzi vai fazer uma jogadinha. Vocês podem escrever isso aí, hein? Já tô telegrafando. Boa, magrão. Perdeu a bola do jogo, Gabriel Rodrigues, hein? Bom, a minha última substituição vai ser o... O Nielsen no lugar. Cadê o Nielsen? Eu não trouxe o Nielsen. Então vou ter que colocar o Salah no lugar do Gabriel Rodrigues. Por quê? O Gabriel Rodrigues tá muito nervoso, não tá jogando bem. Já não é o primeiro jogo que ele começa muito nervoso. E eu acho que o Salah, nesse tipo de jogo, a experiência vai ser decisiva, hein? Salah, Urzi, esses carinhas aí podem decidir o jogo. Esse é o problema. Toma cuidado. Boa! Esse moleque tem só 18 anos, hein, pessoal? O Glenn. Vai ser convocado pra seleção da Inglaterra já já. Muito bom, né? Uma das pérolas aí que a gente revelou aqui na saga. Ainda não é realidade, título com uma... Boa! O que que eu falei? O que que eu falei? Decidindo o jogo, o Salah. 70 minutos de jogo, 2x0. Olha só esse jogo aqui, hein? 5x0 pro Tottenham. Nápoles vai eliminando ali também o Borussia Mönchengladbach. E tá aí, pessoal. A decisão aí, ó. Olha a experiência do Salah. Foi bem, ó. E nem era uma bola fácil, não, hein? O Salah foi muito bem, hein? O oitavo gol dele. Tá aí. Ó, aqui no cantinho aqui, ó. O Vidya Real vai eliminando o Rangers, né? O Tottenham vai eliminando o Rosenborg. A gente eliminando o Roma. E o Napoli eliminando o Borussia Mönchengladbach, né? Eu quero pegar o Vidya Real, se for pra me escolher aqui, né? Vamos ver aí, ó. 19 chutes a 5. Totalmente diferente do jogo passado. Foi até o inverso, né? Conseguimos aí passar do Roma. Estou muito contente. Vamos falar isso aqui pra galera. E vamos pro próximo jogo aí, que eu não sei quando vai acontecer. Acho que o sorteio já foi feito, né? Então, a gente vai descobrir aqui, ó. Nas notícias, deixa eu ver aqui. Criamos aqui um milhão ponto cinco euros, né? Por passar pra semifinal e pegamos o Vidya Real. Maravilha. Então, vai ser chefe de VESP, Vidya Real. Napoli versus Tottenham. Eu não conheço o time do Vidya Real. Não sei em qual colocação eles estão. Eles estão em sétimo lugar lá no Campeonato Espanhol, né? Tem muito news no time dos caras aqui, né? A gente vai descobrir se os caras são bons ou não. Então, acredito que no próximo mês, hein? E agora a gente vai ter a grande decisão contra o Liverpool. Podemos passar pra final. É, vai ser legal isso aqui, hein? E aí tem Vidya Real também nesse mês. Não sei se vai ser jogado nesse vídeo. Vamos descobrir mais pra frente. Vamos ver como é que vai ser. Vamos focar aqui no Liverpool primeiro. Eu vou dar um descanso aqui pra todo mundo, né? Todo mundo, incluindo o banco de reservas aqui também. Esse jogo contra o Liverpool eu tenho que ganhar. Se a gente passar pra final, eu tenho quase certeza que a gente vai ser campeão, hein? Um dia de descanso, né? Tá aí. E vamos ver o que vai dar aí. Daqui a três dias tem jogo contra o Liverpool, hein? Chegamos aqui no grande confronto contra o Liverpool. Se a gente passar, a gente vai pra final, tá? E aí na final, se a gente passar, teríamos ou o Southampton ou o Norwich. Então, é aquele negócio, né? Se a gente passar do Liverpool, pelo amor de Deus, se não ganhar do Southampton ou do Norwich, né? E o Norwich acaba de perder, inclusive, pro Manchester City na Premier League por 4x0, hein? E aí o City passou a gente aqui na classificação. E daqui a pouquinho, só pra recrutar aqui no calendário, a gente vai ter um jogo fácil aqui contra o 17º colocado e depois uma decisão contra o Liverpool, ou contra o City, né? Então, se a gente ganhar esses dois jogos aí, eu considero já o segundo colocado, a segunda colocação sendo nossa, né? Então vamos lá pro jogo contra o Liverpool. Eu vou colocar o Urza aqui. O Afonso Davies já está disponível pra esse jogo. Bom que ele tá bem descansado, né? Deixa eu ver aqui. Cadê o Afonso Davies? Tá aqui o Davies, vamos colocar ele no lugar do goleiro. Não precisa de goleiro nesse jogo. O Afonso Davies tem entrosamento com o Urza, o que melhora ainda mais as coisas. E isso aqui, esse aqui vai ser o time, pessoal. Tá aí, ó. Esse vai ser o time. Apenas um jogador não tem ritmo de jogo ideal, que seria o Urza. Mas a gente tem o Magrão aqui, que joga até melhor no segundo tempo, né? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver só meu banco aqui, ó. Tem Salah decisivo, o Joy, que a gente usa. Magrão, o Pogba, que eu quase não tô usando. Tá, beleza. Tá certinho o time. E vamos lá, pessoal. Vamos confiar que dá pra passar, dá pra ir pro final. Nunca ganhamos em 10 anos. Não chegamos perto de ganhar. Essa aqui é a oportunidade mais perta de ganhar a FA Cup, né? E tá aí o time do Liverpool, né? O Tonali é um jogador muito bom. Pretendo utilizar ele ano que vem, né? Pretendo comprar ele ano que vem pra poder utilizar, né? Quem sabe a gente tendo aí recursos importantes, a gente consegue comprar o Sandro Tonali, né? O Sandro Tonali seria uma alma nesse meio campo, né? E começa o jogo. É aquele negócio que eu falei, ó. O Alisson virou reserva lá do Liverpool. O Alisson ainda é um bom goleiro. Dá pra gente poder trazer ele ano que vem. Esse goleiro japonês aí, se eu não me engano, é muito bom também. Mas o Alisson, além dele reunir aí as habilidades técnicas de sem bola, né? Um goleiro líbero, ele é muito bom debaixo da trave e é experiente, né? Tem muitos anos de futebol inglês, seria importante aqui pra gente. Apesar que o Oblak tá muito bem nesse início. Boa, Uzi. Que roubada. Que roubada. Ó o contra-ataque. Ó o contra-ataque. Ninguém pega o Gabriel Rodrigues na corrida, mas o Yoshida é muito bom. Mas beleza, tá? O primeiro ataque foi esse aí. Foi um ataque importante. Como o jogo é no Wembley, a torcida é dividida, né? São 90 mil lugares. Só que eu tô vendo mais vermelho aqui do que azul, que é a cor do nosso uniforme nesse jogo, né? Mais uma chegada do Liverpool, hein? Ó, tem espaço todo aqui pro Liverpool. A nossa torcida tá apenas aqui, ó. Eu não sei se do outro lado ali tem torcida. Nossa, tomamos um gol. Ai, ai, ai. Deixa eu pedir mais aqui. Deixa eu mandar o time um pouquinho mais pra frente. É, perder essa FA Cup não vai ser legal. Eu tô confiante que meu time joga muito bem contra times maiores. Mas vamos confiar. Contra o Manchester United, a gente começou perdendo e viramos o jogo pra 3x2. Vamos confiar, dá pra ganhar. Eu vou, não vou bubear muito aqui não. Deixa eu já fazer alterações aqui. É a mesma alteração que eu tenho feito de costume, né? Só que aqui nesse jogo é difícil fazer isso aqui dar certo, né? Mas eu vou arriscar. Porque o Liverpool tem velocidade, né? Eu mandei o time reagrupar aqui pra não ficar também tão exposto, vai. Depois se eu ver que tá faltando ofensividade, eu mando contra a pressão de novo. Mas eu não acho que seja recomendado num jogo como esse aqui, não. Eu vou ter que conversar sempre com o meu time. Não, Sirgiano. Vamos roubar. Vamos mostrar a garra, pessoal. Vamos mostrar a garra. Esse jogo aqui é importante. Vamos tomar o segundo? Que beleza. Que beleza. Meu time literalmente morreu. Mas o Liverpool também tá nos luzes de todos os outros times aqui da competição, né? Aí é complicado. Tá, são só 16 minutos. Dá pra fazer dois gols? Dá pra fazer dois gols. Mas é difícil, né? De novo o Liverpool. Já era. Já era. Ou eu mando uma sobrecarga violenta. E arrisco tomar mais gols. Mas eu vou poder fazer outros. Ah, não tô acreditando nisso. Não creio nisso. Não faz sentido algum isso aqui. 3x0 pro Liverpool. Sem chance de reação pra gente nenhuma, infelizmente. Vamos focar na Europa League, pessoal. Infelizmente não tem jeito. Infelizmente não tem jeito. Olha os gols que a gente tá tomando. Não faz sentido. Moriba. Ei, Moriba. Esse Moriba aí já fez dois, né? Só no intervalozinho de poucos minutos ali. Deixa eu mandar meu time mais pra sobrecarga aqui. Vou mandar o Uzi mais pro ataque. Meu ataque, infelizmente, sumiu, né? Meu ataque já não tá fazendo gol há bastante tempo. Bom, eu tô com defesa fixa aqui. Os caras não tão conseguindo defender direito. Então vamos pro ataque, né? Vamos pro ataque aí porque... É a única chance de virar esse jogo é ir pro ataque. Não tem outro jeito. O pior que esses atacantes que a gente tem é aqueles caras que tem duas chances e fazem três gols. Então vamos confiar nisso. Boa, Gabriel Rodrigues. Faltam dois, hein? Será que a gente não faz esse segundo gol aqui no primeiro tempo, não? Será que não? Meu time nem tava tão recuado. Não, meu time tava pra atacar. Mas agora eu mandei o time pra sobrecarga mesmo. Que agora não tem jeito, né? E é aquele negócio. Tem aquela questão da linguagem corporal. Agora o Liverpool tá tranquilo. Ele já acha que já ganhou o jogo, né? A gente vai atacar. E vai com certeza conseguir aí essa classificação. Vamos ver, né? Nossa, ia me animar demais. Mas já me animou, já me animou. Acho que esse lance aqui já me animou demais. Nossa, milimétrico, vem impedimento, hein? Milimétrico, mas foi muito inteligente isso aqui. Já gostei. Mas eu vou dar uma criticada violenta no intervalo de jogo. Eu ainda tô confiante. Olha só, hein? Tomamos três gols no primeiro tempo. Eu tô confiante ainda. Já vi viradas acontecerem. Contra o Manchester United. A gente tava tomando 2x0, eu acho. A gente virou pra 3x2. Esse é o problema, olha. Vou oblar aqui. A gente tá muito exposto agora. E o ataque do Liverpool é muito rápido, né? Opa, o Meccano tirou. Boa, Black. Bom, vamos virar com 3x1 negativo. E vamos fazer algumas mexidas. Eu acho que eu vou tirar o uso e vou colocar o Magrão. Não sei. Tá, intervalo de jogo. Nove chutes pro Liverpool. Oito pra gente. A gente tem menos poste de bola. Mas o Magrão... O Magrão não. O Gabriel Rodrigues fez um golzinho ali que animou a gente, hein? É a situação que é o seguinte, ó. Eu acho que o técnico do Liverpool vai elogiar os caras no intervalo. E a gente vai criticar. Então vai ser uma postura diferente dos dois times, né? A gente vai começar melhor e o Liverpool pior, né? Ou não, né? Vamos ver se é isso mesmo. Talvez o técnico do Liverpool tenha sido cauteloso na palestra também. Pior que todos os ataques que eu vi do Liverpool foram gols, né? Boa! Boa, Gabriel Rodrigues. Falta só um gol, pessoal. Só um golzinho. Só um golzinho. Vigésimo terceiro gol do Gabriel Rodrigues. Que jogadaça. Que beleza, gente. Que beleza. Que maravilha. Que maravilha. Pua, Marteio. Vem tirar o Marteio. Tava pensando em colocar o Salah. Mas eu falei, não, vou segurar um pouquinho. Tá aí, ó. Falta só um golzinho. Ainda tem 50 minutos pra poder jogar. Ainda tem 50 minutos pra poder jogar. Até mais. Gabriel Rodrigues, dois gols. Será o terceiro? Será que a gente faz o terceiro agora? Não estou acreditando no que meus olhos estão vendo, pessoal. 3x3 depois de tomar três gols contra o Liverpool. É o que eu tô falando. A questão da linguagem corporal. Os caras devem ter dado uma palestra ali no intervalo de... Vocês estão classificados. Já estão na final e tudo mais. E a gente foi no xingo, né? Xingamos todo mundo. E tá aí, pessoal. Mas não vou comemorar ainda, não. Vou esperar. Mas já foi um grande feito isso aqui. Lá na torcida, lá no estádio, ó. Tem 45 mil visitantes, né? E aí, a outra parte são 55... 55? É isso mesmo. 55. Não, mito. 55 não. Serem 45, 45, na verdade. Agora que eu parei pra pensar nisso aqui. A matemática aqui não tá sendo forte, não. Então, olha só. Tem 45 mil torcedores do Sheffield e 45 mil do Liverpool. Que bacana, hein? Será que a renda é dividida? Não lembro. Acho que a renda era dividida, hein? Será que eu não recuo o time um pouquinho, não? Será que eu vou tomar um gol de contra-ataque assim por estar muito exposto? Nossa, meu Deus, o Cássio salvou. Que isso? Agora vão responder. Opa, expulsa, expulsa o juiz. Não expulsou. Beleza. Opa, o que vai acontecer aqui? Falta. Ó, o Anthony já fez gol de falta, hein? Na temporada, hein? Ah, e esse Yoshida também é complicado, hein? Se a gente não toma aquele gol de fora da área que o Oblak tomou, bem estranho, era 3x2 agora, hein? Ah, eu vou manter na sobrecarga. Eu vou arriscar. Não vou recuar meu time nesse jogo, não. Boa. Acho que depois de ter empatado por 3x3, não é legal recuar. Não é de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar o Magrão, vai. O Urzi não tá aparecendo no jogo. Vou colocar o Magrão, ainda mais porque o Urzi tá amarelado. Deixa eu ver as notas aqui. O Anthony também não tá muito bem, mas quem eu vou colocar no lugar? Será que eu coloco o Salah? Pode ser, vai. Experiência em campo, hein? E olha que tem Lei do Ex, hein? O Salah tem Lei do Ex aí envolvido, hein? Ai, quase. Se a gente conseguir virar, eu dou uma recuada. Jogo de uma forma mais atacante ou positiva. Oblak, 7.2 de nota, hein? Tá lá, né? Pua. Olha o contra-ataque. Todo mundo livre pro Talah. Ai, foi errado. Mas deu certo. Deu certo. Toca. Toca, Sirjan. Toca, Sirjan. Toca, Sirjan. O Sirjan não tocou pro Gabriel Rodrigues, que ia fazer o hat-trick dele. Eu não tô acreditando. É, vai acabar o jogo, pessoal. Será que vai ter jogo extra? Vai ser pênalti? O que vai acontecer? Não, não toma gol no finalzinho, não, time. Não toma gol no finalzinho, não. Boa, Oblak. Boa. Ó, reposição rápida. Boa. Será que a gente faz o gol no finalzinho? Nossa, parece que o Amartey tá com o freio de mão puxado. Ele corria mais que isso aí, hein? Caramba, o Amartey demorou um tempão. Ou ele tava cagado, ou ele tava com o freio de mão puxado. Não sei. É tão jogão isso aqui, viu? Que jogão, velho. Que jogão, pessoal. Agora vai ser o quê? Vai ser pênalti? Ah, vai ser prorrogação aqui, ó. E segundo as minhas contas, né? A gente tem mais uma substituição a fazer, além da última. São quatro substituições, né? Precisamos e somos capazes. Vamos lá, tenho fé em vocês, tenho fé em vocês. Agora o Klopp vai dar uma palestra agressiva do outro lado, né? Então o Liverpool vai entrar um pouquinho mais ligado. Só que o fato de eles terem tomado três gols no segundo tempo, eu acho que o psicológico tá mais favor a nós, né? Tá bem mais favorável a nós. Impedido, ufa, tá impedido. Nossa, que jogão, pessoal. Que jogão. Tinha tempo que eu não jogava um jogo desse aqui, né? Nossa, será que vai pros pênaltis mesmo? Bom, eu acho que o Oblak é até bom pegar dois pênaltis, eu não acho ele ruim, não. Não acho ele ruim, não. O goleiro do Liverpool tá com a linguagem corporal inseguro. Tem que incentivar o chute, hein? Tem que chutar de fora da área. Pua, ai, se o Oblak, se o Oblak não, se o Amartey tira aquela bola ali, se ele consegue desarmar, ia ser bom pra gente, hein? Eu não creio. Que merda. Bom, ainda tem uns 20 minutos ainda de jogo, né? Não tem mais o que fazer, eu já tô na sobrecarga. E agora a confiança dos caras voltou, né? Aí é complicado. Mas dá pra virar ainda, eu confio. Olha, aquela bola que o Serjan, em vez de chutar e cruzar pro Gabriel Rodrigues, fez falta, hein? Fez muita falta agora. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Opa! Eu acho que não foi uma boa ter colocado o Salah, não. Agora eu tô pensando isso aqui. O Salah também não apareceu pro jogo. Mandar os caras pra atacar aqui. Eu ainda posso colocar, tipo, um Pogba, né? Mas eu não acho que o Pogba seria bom pra esse jogo. Colocar o Joy, vai. Joy vai ser importantíssimo. Vamos subir aqui nossos Alas, né? Vamos ficar bem mais exposto, mas não tem jeito, né? As linhas também. Ah, agora a contrapressão vai ter que ser, né? E não dá pra adiantar mais nada na linha ali. Então vai ser isso aqui mesmo. Bom, tentar empatar pra ir pros pênals. Vamos ver se dá, né? Ah, agora mudou de lado de novo, né? Agora que eu vi. Bom, foi um jogão, né? Se a gente for eliminado de qualquer jeito. Nossa! E eu tava contando que eu ia ganhar esse FA Cup. Aí fica mais fácil de conquistar. Nossa, pior que tá passando tempo aqui. Nada de eu conseguir reagir. Vamos colocar o Sirjan aqui no ataque. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Não voa, vai. Ah, não pode. Uai, não tem a quarta substituição na prorrogação? Cadê ela? Não tem mais, não? Pior que eu só vejo o Liverpool. Incrível, né? Deixa eu mandar uma encorajar aqui. Boa! Quando a bola cai nos meus atacantes, eu fico mais esperançoso. Não! Não, cara! Cara, incrível, né? Agora eu tô todo exposto lá atrás. Ó, bom que vacilaram ali. Não, Cássio! Caramba! Erros individuais. Custou a derrota. Custou a derrota. Custou a vitória, na verdade. É, eu arrisquei, né? Tive que arriscar. Tinha que mandar o time pra cima, não tinha jeito. Bom, focar agora na Europa League, né? Tem mais oito minutos aí, mais ou menos. Será que os caras não conseguem empatar? Não. Encorajei os caras. Ó, o time do Liverpool, igual eu falei, é muito bom, velho. É muito bom. Não é demérito nenhum ser eliminado aqui agora. Nossa, esse Yoshida é muito bom também. Pelo amor de Deus. Esse Yoshida aí também é muito bom. A gente tinha que ter... Nós tínhamos que ter uns carinhas que fizer essa diferença também, né? Tipo, além dos dois atacantes que fazem diferença, né? Tipo, o próprio... Nossa. O próprio Mbappé, por exemplo, né? Pra uma ponta, não sei. Tem que montar um time assim ano que vem. Aí dá pra ganhar uma FA Cup, dá pra ganhar uma Champions League. E eu não vou desistir, não. Eu ainda quero ganhar uma FA Cup. Eu não vou terminar esse save sem ganhar a FA Cup, não. Ano que vem tem mais. É isso. Eu ia até... Tava pensando em parar esse save. Nessa temporada, mas... Sem ganhar uma FA Cup eu não paro, não. Nem a pau. Bom, Juizão. Já pode encerrar o vídeo, não. O jogo, né? Porque não tem jeito, né? Agora é tentar uma segunda colocação na... Na Primeira Liga, né? Boa. Vamos fazer um golzinho pra poder, né? Olha, a zaga dos caras é muito boa. Tá, pessoal. Foi... Eu acho que os caras foram até... Foram até guerreiros, entre aspas, né? Foram... Jogaram bem até, né? O empate tá em 3x3 Depois de perder de 3x0 Mas eu vou falar que eu não tô contente Bom, tá aí, pessoal. 5x3 é o último jogo do vídeo Eu pensei que melhor Eu vou fazer aqui contra o City, né? E aí no próximo vídeo a gente faz aí Os jogos contra o West Ham Video Real, Brighton Video Real de novo Manchester United e Cardfield Aliás, ainda vão ter outras datas aqui, né? Que ainda tem a final da... Da Europa League Caso a gente passe, né? Vamos ver Lembrando que A gente tá aqui Com um jogo a menos Que o Manchester City E o Manchester City United E mais se a gente ganhar A gente passa de novo aqui Pra segunda colocação Então Vamos ganhar o próximo jogo Ganhar o... O jogo seguinte Que seria contra o City E vamos ver, né, pessoal? A gente ganhou aqui 1.240.000 Gabriel Rodrigues foi melhor em campo Com certeza Ainda tô engolido com aquela bola do Sir Jean Se o Sir Jean Toca no Gabriel Rodrigues Era 4x3 Estaríamos classificados E seríamos campeões com certeza Um detalhezinho, né? O Klopp satisfeito com a vitória Foi bem até, né? Não tira os méritos dele Foi muito bem, né? E tá aí, pessoal Vamos lá pro jogo O seguinte Contra o 17º colocado E depois vamos jogar Contra o segundo Que é o City, né? Vamos lá Estamos aqui no dia 19 de abril Já aconteceu aí A 34ª rodada Aliás, a gente tá com um jogo a menos Agora que eu vi aqui, ó Então já aconteceu a 34ª realmente, né? A gente fez a 33ª E a gente continua Na frente do City Porque o City perdeu pro Chelsea E o Manchester United Perdeu aqui pro Fulham, né? Então a gente continua aqui Na segunda colocação E podemos ganhar o próximo jogo Contra o City A gente estaria na 34ª O City na 35ª rodada A gente com 3 pontos de diferença Seria praticamente, né? O aval pra poder se classificar Em segundo lugar aqui No final da competição O nosso jogo aqui ficou 3x1 Eu vou mostrar os gols pra vocês A escalação foi essa aqui, ó Nós entramos com o Urzi Pogba O Joy O Salah O francês lá no ataque Tem aqui também o Rogat Entramos com esse Nielsen aqui também O Glenn E os gols foram esses aqui, ó O primeiro gol vai ser do Thor Ele jogou bem Foi até melhor em campo, né? Ele fez dois gols Olha que golaço Golaço mesmo, né? Bateu de primeira ali O segundo gol vai ser um gol de empate, né? A gente acabou tomando aí um empate E eu não culpo o Nick Pogba Porque ele tava Ele tá sem ritmo de jogo, né? Aí o segundo gol do Thor Bem artilheiro, né? O Thor faz bastante gols, né? Lembrando que eu contratei lá do Sub-23 do Arsenal Por 250 mil Hoje ele tá bem avaliado aqui, né? Bom, então, recapitulando A classificação ficou assim No próximo jogo Que a gente vai jogar já, já Nem vai ter muito tempo de descanso Deixa eu ver aqui Vai ser aqui no dia 16, né? Ou melhor, não No dia 22 Pouquíssimo tempo de descanso, né? A gente vai até dar mais um descanso aqui pro time Alguns dos reservas vão jogar, né? No jogo contra o City Então, vamos dar um dia de descanso E vamos lá pro jogo do City Então, vamos lá pro último jogo do vídeo, pessoal Contra o Manchester City O Manchester United já ganhou o seu jogo contra o Gunnar Maul Ele assumiu aqui a segunda colocação da Premier League Só que com dois jogos a mais que a gente, né? Pro Manchester United Faltam apenas três jogos, né? Ou seja, nove pontos Pra gente ainda tem 15 pontos em disputa Então, é só ganhar aqui do City Que a gente praticamente vai garantir essa segunda colocação aí Então, vamos lá, pessoal O Amartey, que tá incontestável É o artilheiro É o melhor jogador da liga Nós temos aí o segundo melhor ataque E temos o maior número de oportunidades criadas, né? O City quase não aparece aqui Ah, o City tem a melhor defesa, né? Tá aí, né? Vamos lá, pessoal Vamos lá pro último jogo aí do vídeo, né? O City vem de uma forma muito ruim Vamos pedir aqui um conselho de seleção E essa aqui é a escalação que foi escolhida Deixa eu ver o que eu posso fazer Acho que vai ser isso aqui mesmo, pessoal Não vou alterar nada, não Aliás, o Pogba, né? Deixa eu colocar o Dolly Que eu prefiro o Dolly aqui nesse caso, viu? Ano que vem vai ser uma mudança tão grande, pessoal Nesse time que eu tô pensando aqui Eu vou montar um time pra ser campeão Eu vou pegar alguns jogadores aqui Vou deixar lá no Sub-23 mesmo Vou vender alguns reservas aqui Que eu puder lucrar Pra montar um time massa, pessoal Vamos lá Eu tava pensando isso entre o jogo do Liverpool e agora há pouco, né? Que aquele jogo que eu perdi pro Liverpool Não podíamos ter perdido Nós temos dois jogadores muito decisivos Mas o restante aqui são só bons jogadores, né? Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos lá pro jogo aí contra o City Tentar ganhar o último jogo aqui do vídeo E eu ainda sempre vou lembrar daquela bola Que o Sir já não quis cruzar Pro Rodrigues Não quis cruzar, chutou direto Era o 4x3 Era só cruzar na área Mas ele não quis, né? Então, perdemos ali o título, né? Que esse passo de fase Provavelmente seria o título Pelo que eu tô vendo O Arsenal tá embalado, hein? Tá ganhando vários jogos seguidos Acho que vai pra Europa League Depois de muito tempo, né? Tem alguns jogadores lá do Arsenal Que eu quero contratar Pelo que eu entendi aqui O Liverpool ganhando agora Ele vai ser campeão matematicamente, né? Ou já é também, não sei Acho que já até é campeão matematicamente Porque são 15 pontos em disputa Acho que ele já tem mais de 15 pontos Que a gente, né? Em relação a gente Vamos ver depois De início aí o City tem mais posse que a gente Tem mais chutes, né? Pouca coisa a mais Um chute a mais só São 25 minutos Vamos ver esse lançamento do Gabriel Rodrigues Boa, Gabriel Rodrigues Mandou no cantinho do goleiro Quem é o goleiro? Esse aqui eu não conheço, não O Piroche Ah, é o Nielsen também, né? Os caras estão cheios de Nielsen lá Eu posso até ir lá no City ano que vem, viu? Contratar um goleiro Porque tem Ederson Tem dois Nielsen muito bons Acho que esse aqui é um deles Acho que dá pra ir lá no City ano que vem Contratar goleiro, hein? Tem muita opção boa de goleiro Eu tenho que trazer goleiro Tenho que trazer um grande zagueiro Eu quero trazer o Tonali Eu quero trazer um bom ponta pela esquerda Um bom ponta pela direita Um cara que decida Então vamos ver o que a gente pode fazer, né? Bom, primeiro tempo encerrado Um azerinho, né? Nem teve muito lance O posto de bola tá aí maior pro City Mas a gente criou mais, né? Afinal, somos o time que mais cria oportunidades no campeonato Falei que eu não tô contente Pros caras entrarem ligados aí E fazer mais um golzinho da segurança Ou pelo menos segurar esse um a zero, né? Bom, pelo segundo tempo não ter tido muito lance Eu vou fazer as últimas substituições aqui Ou melhor, as primeiras, né? Primeiras e últimas Porque segundo tempo eu não vi partida, não Colocar o Salak no ataque Tenho fé em vocês Vamos ver o que acontece aí, né? Acho que não vai acontecer nada mais Vai ficar nesse um azerinho sem muito lance Praticamente um lance de jogo, né, pessoal? Tá aí Um a zero, 12 chutes pra gente 48% de posse E 8 chutes pro City Vamos ver como é que ficou a classificação Foi uma boa vitória Vai nos ajudar bastante aí na Primeira Liga Bom, tá aí O Sejam ficou lesionado aí por 2 a 3 dias E vamos lá pra classificação Que é importante, ó A gente tem mais 4 jogos pra fazer Vamos vir aqui no resumo Olha só O Arsenal tá embalando, hein? O Arsenal já já tá aqui em sexto lugar Acredito eu Não, tá bem distante Tem mais 4 jogos pra gente fazer O United ganha o último jogo A gente vai ter um confronto contra eles, inclusive, né? Contra o United E a gente tá um pontinho apenas acima do United Porém com um jogo a mais, né? Vamos aqui no calendário pra encerrar A gente vai ter Weston, Brighton, Cardiff e Manchester United Vamos supor que a gente perca aqui pro United Mas se a gente ganhar do Brighton, do Weston e do Cardiff São 9 pontos A gente já estaria... Não, se bem que se a gente perder pro Manchester Não sei se a gente já estaria na segunda colocação, não, viu? Tem que ganhar Pelo menos empatar com o Manchester, né? Que é confronto direto São 6 pontos, né? Tá Tá bem fácil terminar em segundo lugar aqui, né? Tem que focar agora É na Europa League, né? Que tá um pouquinho mais Entre aspas, difícil, né? A gente vai ter aqui o vídeo real E depois talvez o Tottenham Ou o Napoli, né? O Tottenham tá onde aqui na Liga? Deixa eu ver aqui O Tottenham tá em oitavo lugar É, não sei se vai ser um confronto difícil, não Apesar que a Europa League muda as coisas, né? Mas tudo bem, pessoal Vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente vai terminar a temporada No vídeo sequente vai começar aí a pré-temporada A compra de jogadores e montagem do elenco E aí na próxima temporada a gente vai programar Pra poder trazer os episódios de uma forma diferente De forma que a gente consiga, né? Terminar a próxima temporada E talvez até fazer mais Eu não sei Vamos ver como é que vai ser aí Eu tenho que trazer pelo menos uma Europa League aqui pro meu time Uma FA Cup Uma Premier League E uma Champions League e um Mundial São cinco títulos que eu falei aqui agora E a gente tá longe de todos eles Aliás, não tão longe, né? Dá pra poder conquistar a Europa League nesse ano ainda Então é isso aí, pessoal Aquele grande abraço E fui!